Já começou. Em Caxias, 37 empresas foram mobilizadas pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, em mais uma campanha Liquida Bazar, que acontece de 5 a 10 de outubro, este ano dentro das próprias empresas. Em 2020, 17 municípios maranhenses estão envolvidos com aproximadamente 600 micro e pequenas empresas. O lançamento da campanha foi exatamente em uma data importante, o dia da micro e pequena empresa, 5 de outubro. Este ano, por conta de todas as limitações, as dificuldades trazidas por conta da pandemia, a gente teve que se reinventar e fazer o Liquida Bazar 2020 um novo formato. E a campanha vai direcionar as pessoas, os consumidores a procurarem as lojas que estão participando do Liquida Bazar. Então, as vendas vão ser feitas diretamente nas lojas físicas ou lojas virtuais que estão participando. O objetivo da campanha Liquida Bazar é mexer com o comércio e proporcionar a possibilidade de liquidação do estoque parado, além da capitalização das empresas por meio de promoções, com descontos que variam de 30% a 70%. A vendedora, Iramá Alves, afirma que esta empresa de confecções, no calçadão da rua Afonso Cunha, preparou novidades para a campanha e convida a clientela. Temos peças de R$ 5,00. Tem novidade? Tem. Novidade que os clientes estão só aguardando eles. Quem participa percebe a diferença. Elizabeth Cardoso destaca que nesta loja de cosméticos na rua Afonso Pena, mais de 15 produtos estão em promoção. Tanto a primeira vez como agora essa segunda, a segunda edição, está surtindo efeito. Dá uma alavancada nas vendas. Com certeza, impulsionou bastante o comércio. Em 2019, mais de R$ 2 milhões em cinco municípios maranhenses foram movimentados. Este ano, a meta é maior. R$ 5 milhões. A gente tem uma expectativa de um volume de venda de em torno de R$ 5 milhões em todo o estado nesta semana de 5 a 10 de outubro. Então, realmente, a gente observou que é um evento, é uma campanha que traz resultados consistentes para o empresário e também para o consumidor final, que consegue adquirir seus produtos, seus serviços com preços bastante acessíveis.